Mas quem que é que eu ajude você aqui? Agora é assim, vai, dá um... Agora é assim, vai, dá um... Um, dois, três, quatro... Eita, vai me matar aqui... Fala com o menino! Boa noite. 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 Eles é meio Recebendo bola de costa em lateral Certinho, Tom Ei Posse de bola deles Fiz flutuação no meio, João João É meio, João É meio, João João, ó, João João Aqui, ó Ele não tá entendendo a situação Não é pra atacar É pra trabalhar essa bola aqui, ó Posse de bola deles, eu quero flutuação no meio Vem, João Vem João, vem Isso, é pra flutuar aí Isso Muito bom Agora abrindo Abrindo Wesley Eu acho que é aqui, né Jogar a bola no meio de qualquer jeito pra quê? Boa Boa Pisou Olhou Pisou Benton Olha o corredor Olha o corredor Michael, é pra pisar essa bola, hein, Michael Eduardo Eduardo, segura aqui pra mim Só vai arrumar um negócio Boa Não dá pra ver nada Assim Pegá a bola Não dá pra ter nada Aê Vai, Daniel Graça É davando É davando Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tá vendo meu dedo? Tem nada então Ei Soltou lá, soltou Eu tô ficando velho, né Isso Isso, abre no 3-1, Nandinho Tá errado isso, Nando Boa Deixa o garoto Bora lá de novo Deixa eu ver Olha lá Esse tempo não se decide Viratão, isso Vai, na habilidade agora, na habilidade Na habilidade Olha o tom Tá com medo de jogar, Maicon? Vem, Tom Maicon, Maicon, aí é corte pra dentro Hoje que tá bom pra você jogar A vontade, você tá querendo fazer o quê? Vai, Tom Vai, Tom Zero Zero Você escutou eu falar zero? Zero É zero, Wesley Era aqui nele, ó Vai embora Vai embora Isso 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 Zero É zero, Nando Nando Acorda Não Olha Um Obrigado.